Aqui tá um gel que eu fiz, uma cor que eu criei, criei até agora, tá vendo? Acabei de fazer, ó, que lindo. Bonito, né, gente? Vamos lá, o que nós vamos fazer aqui pra criar esse tom de gel. Pega pra mim, tem esmalte nude ali, ó, da... Da meio perfeitinho, esses dois mais gordinhos. Como que nós vamos fazer, ó? Vou pegar aqui um gel transparente, deixa eu tirar aqui um pouco o zoom. Eu peguei aqui um potinho, ó, pra eu poder fazer isso, vocês podem fazer direto no pote, tá? Deixa aí um potezinho de gel quando acaba, sabe aqueles potes, quando a gente acaba com ele? Deixa ele guardado, porque ainda eles conseguem fazer as suas próprias misturas, tá? Então, ó, gelzinho transparente. Eu vou pegar aqui, ó, uma espatulazinha, vou fazer bem aqui do ladinho, ó, pra vocês verem. Amor, pega o branco também pra mim, por favor. Eu vou pôr esse esmalte transparente aqui do lado, depois eu vou voltar ele pro pote, né, gente? Pra minha corzinha aqui, porque eu não vou desperdiçar, não. O produto é caro, a gente não desperdiça. Eu teria duas opções, eu tenho aqui um gel, um gel com cor. Esse daqui, ó, é o opaque pink da Kutch. Eu poderia vir, pegar um pouquinho dele, tá vendo que ele é bem rosa, bem colorido? Eu poderia pegar um pouquinho dele e colocar aqui, e misturar, e colocar um pouquinho do pigmento. Como esse gel é um pouco mais caro, eu vou ensinar vocês a utilizar alguma coisa mais barata, mais em conta, né? Então, ó, nós vamos utilizar aqui esmalte em gel da Nail Perfect. Tá? Ele é mais barato, tem outras marcas também, o importante é que vocês encontrem a cor. Esse daqui, ele é mais, mais, é, um nude rosado. Deixa eu ver se eu acho aqui a numeração dele. Ó, a numeração dele é essa daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui no clube também. Será que tá pegando aqui? Olha daí. Tá? Então, essa é a numeração desse daqui, que eu vou utilizar. Eu vou pôr gotinhas. Gente, é importante que a gente faça essas misturas sempre com pouquinho, tá vendo? Ó, coloquei duas gotinhas. Aquele ali é mais rosado. Agora, eu vou utilizar esse daqui. Então, ó, 04 e 46. Tô utilizando esses dois. Pôr uma gotinha bem pequenininha de um e depois do outro. Esse daqui é um pouquinho mais nude. Bem pouquinho. E agora, gente, pra deixar ele um pouquinho mais leitoso, eu vou utilizar uma gotinha, uma sujeirinha do branco. Mô, não é esse branco, é o outro. Vou utilizar uma sujeirinha do branco, ó. Bem pouquinho, que é o branco, branco bem branco. Aquele branco, eu tinha que fazer francesinha. Não esqueçam, meninas, utilizar o esmalte em gel, não o esmalte comum. Ó, uma gotinha. E agora, eu vou mexer aqui pra me ver se já deu o meu tom, tá? Então, é bem pouquinho. E um esmalte transparente. Olha lá, que maravilha. Já tenho a cor aqui, ó. Olha lá como que tá bem parecido. Esse aqui eu coloquei um pouquinho mais do nude. Aí, gente, tá super na moda agora o quê? Brilho! Vou pegar aqui, ó. Pouquinho de brilho, aquele pozinho, ó. Como chama? Pigmentinho de maquiagem. Pó cromo. Vou dar uma sujadinha aqui. Gente, isso daqui... Sabe o jãozinho aí que lançou há pouco tempo com brilho? Tá imitando muito, olha aqui. Olha aqui que misturinha. Que coisa mais linda. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Olha lá o brilho. Ó. Olha a cor desse gel. Que maravilhoso. Viram só, gente? Vã? Não tem o gel nude. Não tem o gel pink. Só tem o gel transparente. Gel transparente não fica bom. Então, o que que eu faço? Vamos fazer misturas. Vamos trabalhar aí, gente. Vamos pôr a cabecinha pra funcionar. Olha que dica maravilhosa. Acabou os problemas. Acabou os problemas de vocês. Tá? Olha que dica. E aí